Se eu conhecesse a palma da minha mão Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo? Pusinha pra cima, vem! Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô 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 Nosso barzinho, mesa setenta, de repente cê entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, olha a visão, quando escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou não tem um mês, acabou não tem um mês Acabou não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar Um coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração E plora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Atenda Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar É verdade e perdão E perdão No ar O meu desabafo A sua boca E me faz Bilu 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 É fato É fato É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Com um criança Com um criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu 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 Quando estou em seu abraço Turma Quando um rei de sangue azul Cola Agora sua boca em mim E faz Bilu 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 Se você não chega A lugar nenhum Meu Bilu 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 Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu Bilu 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 Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu Bilu 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 Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo Pusinha pra cima, vem! Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô A CIDADE NO BRASIL Nosso barzinho, mesa setenta, de repente cê entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, olha a visão, o copo escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora 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 Eu me entregue suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora Agora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Agora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda verdade nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora Agora O meu corpo te procura O meu corpo te procura e meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Ainda tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora 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 Atenda Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Do mar Sem ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato É fato Ando sofrendo calado Escute Escute o meu desabafo Eu quero Eu quero te falar Eu quero te falar Meu bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Bilu, 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 bilu A CIDADE NO BRASIL 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 PRA TE VER A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL